Livro. A aposta. Prólogo. Lady Georgiana Halley invadiu a sala ampla, espumando de raiva. Ficaram sabendo o que aquele homem fez agora? Lucinda Barreia e Evelyn Rudick trocaram olhares cúmplices. Claro que sabiam exatamente a quem Georgiana se referia. E como não saberiam, já que ele era o pior homem da Inglaterra? O quê? Lucinda perguntou ao largar as cartas que estava embaralhando. Depois de sacudir as gotas de chuva da barra de seu vestido, Georgiana se sentou à mesa de jogo. Elinor Blitten e sua criada foram pegas de surpresa pela chuva esta manhã. Elas caminhavam para casa quando aquele homem passou em sua carruagem a toda velocidade, sobre uma poça enorme, e encharcou as duas. Georgiana tirou as luvas e bateu na mesa com elas. Felizmente a chuva tinha apenas começado. Senão ele as teria afogado no meio da rua. Ele nem sequer parou para socorrê-las? Evelyn indagou. Para se molhar também? Claro que não. Georgiana jogou um punhado de açúcar em sua xícara de chá e mexeu o líquido vigorosamente. Os homens eram tão enervantes. Se não estivesse chovendo, ele teria parado para escoltar Elinor e a criada. Mas, para a maioria dos homens, a nobreza não é um estado de espírito. É um estado de conforto. Um estado de conforto monetário, Lucinda completou. Mas não espalhe para ninguém, disse com ironia. Evelyn serviu-se de chá. Embora vocês duas sejam cínicas, tenho de admitir que a sociedade parece relevar a arrogância quando um cavaleiro tem dinheiro e poder. Poder. A verdadeira nobreza desapareceu. Na época do rei Arthur, conquistar a admiração de uma mulher era tão importante quanto a habilidade de matar um dragão. Na mente imaginativa da sorta. Rudik, quase tudo estava ligado às fábulas de cavaleirismo, mas, mesmo assim, ela tinha razão. Exatamente, Georgiana concordou. Desde quando os dragões se tornaram mais importantes que as donzelas? Os dragões protegem tesouros, Lucinda disse. Por isso, as mulheres com dotes abastados possuem o mesmo grau de importância que os dragões. Nós deveríamos ser os tesouros, com ou sem dotes, Georgiana insistiu. O problema é que somos mais complicadas que apostas e corridas de cavalos. Compreender uma mulher está para além da capacidade da maioria dos homens. Lucinda provou o bolo de chocolate. Concordo. É preciso mais que uma espada brandindo em minha direção para despertar meu interesse. Ela riu. Lucinda. Ruborizada, Evelyn se abanou com o leque. Pelo amor de Deus. Não. Lucy está certa, Evelyn. Um cavaleiro não pode conquistar o coração de uma mulher do mesmo jeito como ele. Ganha uma corrida no tamiza e georgiana.u. Eles precisam saber que as regras são diferentes. Por exemplo, eu não gostaria de me associar a um cavaleiro que tenha como hábito partir o coração das damas, por mais charmoso e rico que ele seja. E um cavaleiro deve saber que uma dama é dona da própria vontade. Evelyn acrescentou, enfática. Lucinda se levantou e foi até a escrivaninha do outro lado da sala. Precisamos escrever tudo isso, ela sugeriu, pegando papéis em uma gaveta. Nós três possuímos muita influência, principalmente no que se refere aos cavaleiros, para os quais essas regras se aplicam. E prestaremos um serviço inestimável às outras damas, um georgiana concluiu, quando um plano começou a se formar em sua mente. Mas uma lista não fará nada a ninguém, a não ser a nós mesmas. Evelyn pegou o lápis que Lucinda lhe entregava junto com o papel. Fará sim, quando pusermos nossas regras em prática, georgiana afirmou. Proponho que cada uma de nós escolha um homem e lhe ensine o que precisa saber para impressionar uma mulher. Claro. Que ideia incrível. Lucinda bateu palmas. Ao começar a escrever, georgiana riu. Poderíamos publicar nossas regras no London Times. O título seria, Lições de amor de três damas distintas. A lista de georgiana. Nunca parta o coração de uma dama. Sempre diga a verdade, a despeito do que acredite que uma dama queira escutar. Nunca faça uma aposta que envolva os sentimentos de uma dama. Flores são bem-vindas, mas certifique-se de serem as preferidas da dama em questão. Lírios são particularmente adoráveis. 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 Lírios são particularmente adoráveis.